. 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 Onde que eu fui semana passada, gente É onde que tem uma criatura Que tá aterrorizando Uma fazenda inteira Tirando outros sitiantes Que essa criatura já matou Boi, já matou vaca Já matou galinha do pessoal lá E expede grito de socorro A gente tá investigando, tentando capturar essa criatura E ela é muito inteligente Ela é forma humana Ela tem mão, tem perna Tem tudo isso, mano Eu acho que é uma pessoa deformada Que nasceu com uma cara de criatura E não sei realmente a história Como que essa pessoa virou uma cabeça de porco Mas eu sei que ela tá furiosa E ela tá com todas as fazendas Pra comer, ela come a carne desbicharada lá Até que um dia tá com uma mulher Se você é novo no canal, gente Deixa o seu like, vou deixar uma teiquinha Como que essa criatura é pra vocês E ela já tentou me matar uma vez, gente Vou deixar uma teiquinha pra vocês verem Conferem, mano, como que é essa criatura Abre, abre Dá a mão, dá a mão Dá a mão aqui, caramba Ô, Pigui O que que foi, cara? Vai puxar aqui Vem, Pigui, pelo amor de Deus Ele tá aí? Vai, meu chofer Você não acertou ele não, mano? Segura, não solta minha mão, cara Não solta minha mão, pelo amor de Deus, cara Não solta minha mão Cadê a faca, cara? Cadê a faca, cara? Vai, vai Ai, meu chofer Certa ele, certa ele, certa ele Certa ele, certa Certa ele, meu amor de Deus Vai, vai, puxa Vai, vai, vai Vocês viram, gente? Então, vou tá indo agora Como o gringo, meu parceiro Tá lá em São Paulo Cuidando da velha E vou chamar o Vardir Novamente E nós vamos investigar esse local E vamos tentar capturar ela Nós vamos chegar vigiando o local já Beleza? Mas sem enrolação Vou pegar a estrada Vou lá na casa do Vardir agora Porque o local é longe Não é aqui em Londrina É dois cidades mais longas É mais ou menos Uma hora de viagem Uma hora e meia de viagem Pra chegar nessa casa Mas quando chegar lá A gente vai tá mostrando pra vocês Beleza? E, gente Vou com a faca Eu não vou com arma Porque a arma não para ela Porque a gente não usa arma de fogo A gente não usa arma Que machuca E fica quieta ali no campo A gente pegar e pá E hoje eu vou usar faca E vamos ver no que vai dar Vou parar essa criatura hoje Se eu não parar E vou continuar tentando até parar Voltamos aqui no local Esperar um pouquinho Nossa, espera um pouquinho Esperar não Tentar recuperar o fone Porque aí Gente, nós voltamos Para arrancar esse bicho daqui Vamos lá Vamos parar o carro aqui nesse local Espera aí Para um pouquinho Para um pouquinho Vamos um pouquinho Vou deixar a porta aberta um pouco Aí Aqui? É, aqui mesmo Não tá barulho não, rapaz Esse do... Não tá barulho não Já chega Já esperam os bichos Esperam Vamos esperar Vamos esperar Mas esperam um pouquinho Não tem agora Não apareceu nada Vamos esperar aqui Pra ver se não tem Ah, tô nem aí Espera mais 20 horas Se os colícios ainda vão embora Eu vou descer Eu vou ficar esperando aqui fora Espera aí Vou esperar aqui Não, mas... O que é isso? É o porco, mano Ele pegou um animal Ele pegou um animal, véi Ele pegou um animal, véi Ele pegou um animal, véi Espera 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 Olha pra carazinha Olha aqui Acabei de pôr Pegou um animal Acabamos de ver Será que você está Tá com alguma coisa de perto aí Será? Vamos lá Vem Esse barulho é o chão Espera aí É animal não É uma criança, criador, véi Caramba Tem uma criança, véi É uma criança? Uma criança Puta merda Acorda Veio o poço dele Veio o poço dele Tá respirando? Tá, 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 tá Vira de lado aí Meu Deus, mano Não pegue Vamos botar nas correntes Ele tá vivo, véi Tá vivo, mano Vamos botar nas costas Caramba, meu Deus Caramba, meu Deus Caramba, meu Deus Pega a faca Pega a faca Pega a faca Ataca a faca Ataca a faca Cai a criança Ele pegou, mano Ele pegou Sai do céu Vem, vem Leve a criança pra dentro Pega a faca Vem, vem De força, cara Aza Vai ficar arrumando a porta, cara Leve a criança pra dentro, pelo amor de Deus A criança, véi A criança, mano Ela tá viva ainda, tá Pelo amor de Deus Pega a faca Tá segurando Outra porta Outra porta Outra porta Vem, 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 vem! Seve essa criança aí! Não tô nem aí! É uma criança, mano! Precisa pegar a lanterna, velho! Vamos pegar a lanterna! Tá escuro lá dentro! Não dá pra ver nada! Toma, é lápis? Vamos pegar rapidão, mano! É uma criança, tá doido! Não pode deixar isso acontecer! Aqui tem caído na bicuda! Tem outra porta aqui, ó! Espera aí! Essa aí tem o que que tem aí atrás aí! Será que tá aí atrás? Vai ali atrás aí! Criança! Cadê você? Criança! Seu porco vagabundo desobjeto! Ai! Mano, subiu aqui, ó! Já veio uma patinha aqui, ó! Será que levou a criança lá pra cima? Lá em cima! Ele tem que subir lá em cima! Não, ele subiu lá em cima? Eu não tenho um turno em você que eu... Ah, eu também, mano! Como que ele subiu aqui em cima? É sério, mano! A criança, velho! Ó aqui, ó! Ó no chão aqui! Ele subiu lá em cima! O que que quebrou ali, ó! Pera aí, pera aí! Subiu lá em cima! Eu já subi lá em cima, já! Ai! Shhh, shhh! Quedo, quieto! Ó, ó! Tem barulho! Ó! Tá andando! Ó! Ó! Tá em cima! Tá no terrado! No terrado! Hã? Tá ouvindo? Ó! Ó! Ó o barulho! Tá em cima! Tá aqui no teto! Tá em cima no terrado! Tá em cima no terrado! Caiu! Você ouviu? Por fundo do chão! Tá lá fora! Não, tá doido, mano! Mas a criança, velho! Acabei de ver a criança, mas ela é louca! Pulou aqui, ó. Quer dar uma volta um do lado ou do outro? Vamos juntos? Juntos? Viu? Não, não tenta aí, cara. Mas pulou, viu? Eu vi batido no chão. Mas será que tá com criança nas costas ainda? Ela foi em algum sítio aí do lado e pegou essa criança, cara? Mano, é uma criança, uma vítima, mano. Ela tem que tá plantando aqui, mano. Você viu o braço dele e tudo coisado? Ele tá vivo. Tá vivo, tá com pulsação. Eu coloquei a mão dele aqui, ó. Dá pra ver a respiração dele. Mano, vou ligar pra equipe. Trazer o Rodolfo, trazer o gringo. Mano, parece uma criança, mano. É sério, mano. Isso aqui não é brincadeira mais, não. Você é louco que tava muito sério o bagulho. Eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui. Ele veio de lá, mano. Aqui, ó. Olha o tamanho desse negócio aqui, ó. Olha a pegada. Tá afundando aqui, ó. Cadê a criança, mano? Ele veio de lá, ó. Foi da fazenda, será? Foi da fazenda lá na frente, sim. Mano, agora com essa criança agora. Não pode deixar agora. Mano, e agora? Ficou no sério, velho. Aparece, porco! Bicho nojento da pega. Deixa a criança em paz. Eu não tenho medo de você, não. Aparece aqui! Não, olha lá em cima da casa, cara. Não, ele pulou. Eu vi o barulho do bate no chão. Mas, porra, você levou a criança pra sair no telhado e desceu pra tacar nós também? Ei, meu pai do céu. Deu merda. Mas, se ele... Se ele subir no telhado... A criança tá ali na casa. Vai falar que você não escutou. Então, vamos ver Kaylavi. Agora, vamos ver. . . A CIDADE NO BRASIL